A gente precisa falar muito sério sobre Abadjad, muito sério mesmo. Vocês estão acompanhando alguns vídeos que eu tenho feito, e vídeos com muita responsabilidade falando da Abadjad. E eu já falei numa live anterior, acho que foi do dia 30 de outubro, eu falando do meu sentimento dividido da Abadjad, com a Abadjad. O meu sentimento é meio dúbio. E eu expliquei isso, mas eu vou explicar novamente, porque eu vou colocar um áudio agora, muito importante, para vocês entenderem como é o pensamento do brasileiro hoje em relação a Abadjad. E esse sentimento de um brasileiro que tem uma moto que já está precisando ser trocada e está em dúvida. E essas pessoas, elas vêm a mim também. Elas vão para outros produtores de conteúdo, outros criadores de conteúdo, e principalmente vêm a mim. Por quê? Porque eu estou sempre disponível. Sempre disponível aqui para poder responder. Horário comercial de segunda a sexta, estou aqui. No meu WhatsApp, é público. É o meu único WhatsApp. Então as pessoas vêm a mim, perguntam, o que você acha de eu fazer isso, isso e isso. E eu, como eu tenho um contato direto com o inscrito, então eu faço isso há quatro anos. Quatro anos que eu tenho um WhatsApp público. Mas o canal já tem mais tempo. Então eu tenho uma relação muito próxima, muito passional com vocês. Então como é que eu vou indicar uma coisa que eu sei que eu estou falando com aquela pessoa, que aquela pessoa veio falar comigo, e eu não posso ser irresponsável. E aí vem a minha responsabilidade com você, consumidor, e o meu, a minha crença na marca. O meu apoio e a minha crença na marca, sem ganhar nenhum centavo. Porque eu não sou patrocinado pela marca. A marca sequer fala comigo. Ninguém da marca fala comigo. Mas independente disso, eu tenho que torcer por novas marcas vindo para cá. E torcer de forma a cobrar também delas. Cobrar um posicionamento, respeito ao consumidor, ter um produto de qualidade, com preço bom, competitivo, que venha com vontade, para que a gente possa ter essa marca aqui no Brasil brigando com as grandes. E eu sempre fiz isso aqui. E é uma característica da minha pessoa mesmo, eu como pessoa, e como profissional aqui do canal. Que é o meu trabalho. Então eu vou colocar um áudio, que é de um inscrito de São Paulo. O nome dele é Anderson. E ele me mandou hoje. Então presta atenção. A dificuldade que o brasileiro tem em confiar na Bajad. E a gente vai conversar sobre isso, é uma conversa séria. Para vocês entenderem, e a própria Bajad, que vai assistir esse vídeo, entender que precisa-se fazer mudanças. É necessário tomar atitudes mais próximas, mais proativas com o consumidor. Para que a gente, que é criador de conteúdo, que realmente está ajudando nessa alavancagem, não simplesmente por falar, mas por acreditar no produto. E eu acredito. Mas a gente precisa levar confiança para essas pessoas. E como é que a gente leva confiança para as pessoas? A marca tem que mostrar, os concessionários tem que mostrar essa confiança na hora de ativar a moto. E a marca, a montadora, tem que montar as motos da forma devida. E quando ocorre um problema, tem que ser solucionado. E não simplesmente fazer uma solução qualquer, e ficar tendo problema, e ficar somente arrumando o problema, sem ter uma solução. Então primeiro eu vou colocar um áudio desse inscrito, e depois eu vou contar uma outra situação que aconteceu hoje também. Hoje, dia 3 de novembro. O Anderson de São Paulo. Escutem. Fala tio Chico, tranquilidade? Tio Chico? Anderson Kibus fala aqui. Tio Chico, o seguinte, canal muito bom que você tem aí. Né, eu, eu, depois que conheci esse canal aí, eu tive um, tô tendo uma visão bem ampla agora do mundo aí das motos, apesar de ter moto há muito tempo. Muito bom, sempre assisto os vídeos aí, né. Só tenho muito tempo pra assistir as lives, de vez em quando. Mas eu te Chico, o seguinte, né. É, a Bajaj aí, você tá falando bastante dela e tal. Conheci a Bajaj também através do seu canal. Né, e como você recomenda. Uma moto boa, pesquisei tudo. Né, eu tava querendo trocar. Né, fui até na Bajaj aqui na, aqui em São Paulo, aqui na Avenida Santa Amara. Só não fiz o teste de ride lá, porque tava muito trânsito. Né, e o tempo é corrido. Mas eu dei uma olhada, falei com o vendedor. Moto linda, 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 excelente. Meu, o, o, o chassi dela é diferente, totalmente diferente do, do, desse tubular que a gente tem aqui, da Honda, Yamaha, né. Né, eu quero sair dessa bolha. Mas é o seguinte, o Chico. Me apaixonei pela Domina 200, certo? Me apaixonei. Puta de uma moto da hora. Gostei muito, econômica, né. Segundo o vendedor, disse que faz 40 por litro. Tem uma fez atualmente, eu tenho uma fez, 250. Né, faz 28, 25, 28, 30. Relativo. Né, e é o seguinte, eu trabalho, né. Tenho meu trabalho fixo. E faço umas entregas também, às vezes, né. Então, eu queria uma moto mista pro trabalho, pra fazer entrega. Só que eu não, 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 pego firme pra fazer entrega. Faço só pra levantar um fiapa a mais, né. E, e é o seguinte, o Chico. Quase que acompanha a moto, a abajagem. Só que fiquei pensando, como sempre, as primeiras unidades de tudo. De tudo que a gente compra, as primeiras unidades é problemática. A abajagem ainda, é, não tem a, a, a montadora aqui no Brasil, né. Tá ainda, acho que lá pra abril vai tá pronta, né. Mas Manaus, como o vendedor tinha me falado, você ainda me falou. Né, eu tô com medo de comprar e ser problemática, sabe. Sempre as primeiras unidades, igual da 300 também. As primeiras unidades, quando lançou, né, da CB300. Foi uma porcaria. E meu medo é esse aí, sabe. Quase que ia comprando, quase que ia comprando. Já é vendendo minha Faser, e pra pegar aí da entrada, e mais um troco a mais, né. Pra chegar com 70% de entrada. Só que, tô com medo de fazer. Queria saber o que que você me recomenda. Obrigado aí, tio Chico. Obrigado. Fico na guarda aí. E aí é o seguinte, o Anderson, eu conversei com ele, expliquei tudo. E ele me mandou essa mensagem mais cedo. E a moto dele é uma Faser 2008, tá. Tem coisas pra serem feitas, tem manutenção a ser feita, algumas coisas serem trocadas. É uma moto velha, né. Então, por isso que ele tá na necessidade de já trocar a moto. E ele viu, na Bajad, uma boa oportunidade de trocar pra uma moto boa, com a boa potência, e com a manutenção boa, né. Uma manutenção com bom custo-benefício. E ele tem esse interesse, ele mora em São Paulo, na região de São Paulo. E eu disse pra ele o seguinte, mas antes, deixa eu só explicar uma outra situação pra vocês entenderem os motivos que me levaram a pedir que o Anderson não comprasse a Dominar 200, ou qualquer Dominar. O meu outro inscrito, Fábio, que na semana passada, ele me mandou uma mensagem, dizendo um problema que ele teve com a Dominar dele, que ele comprou na Triple de Campinas, tá. Lembrem-se que foram dois inscritos. Um teve um problema com a Triple de Santo Amaro, que a moto veio toda arranhada, toda bagaçada, veio com o número de chassi enferrujado. E esse outro, que o nome dele é Fábio, e eu vou dar o nome aqui pra não ficar parecendo que eu estou mentindo, Fábio Rodrigues, tá. Porque não é mentira, ele veio falar comigo. E o Fábio, eu fiz um vídeo aqui, falei aqui na live, né, na realidade, expus. E o Fábio, não sei se ele tá me assistindo. E o Fábio, ele teve um problema que foi resolvido. Aí mostrei o problema, e aí foi resolvido. Ele teve todo o apoio lá da Triple de Campinas. Teve realmente o apoio. Ele ligou pro vendedor, o vendedor foi atencioso. Porque é isso que eu tô dizendo pra vocês. A Bajad, ela tá errando muito. Mas não está deixando de dar todo o suporte. Por isso que eu tenho um sentimento dúbio com a Bajad. Porque eu podia muito bem dizer aqui pra vocês, ó, a empresa, ela tá vacilando, na porcaria, não comprem, ela nem liga pro consumidor. Mas não é esse o caso. Realmente, os concessionários, eles estão, muitos estão errando nos procedimentos de ativação da moto e de resolução. Mas não estão deixando as pessoas na mão. Tem gente que tá muito chateada porque as motos estão paradas há 30 dias esperando peças. Eu sei disso, tá. Mas em alguns casos, também, os concessionários estão atendendo, deixando moto de cortesia, né? Motos pra pessoa não ficar sem a moto. Então eles dão a moto lá, uma 160, que foi o caso do Fábio. O Fábio Rodrigues, ele não ficou sem moto. E ele relatou isso aqui. Mas hoje, ele comprou uma Dominar 200. Hoje ele veio, falou comigo o seguinte. Foi lá na Triple de Campinas. Chamaram ele pra pegar a moto dele. Quando ele chegou lá, pegou a moto e disse que não, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Mais uma vez, acendeu a luz de pressão de óleo. Eu não vou mostrar a foto aqui, eu tenho tudo aqui. E eu já tinha orientado ele a pegar todas as ordens de serviço, tudo. Porque se não resolvesse, já entra logo com a ação, já pede logo pra trocar a moto. Esse inscrito que comprou a moto lá na Triple de Campinas, ele nunca conseguiu andar com a moto direito. Então sempre dava um problema. E agora, tá insustentável, porque ele pegou a moto de novo, ele rodou, ele disse aqui pra mim, ó. Chico, você acredita que a Triple falou em buscar a moto hoje, que estava tudo certo, que trocaram o sensor de pressão do óleo, que a moto estava ok. Aí eu saindo com a moto, andei a 800 metros, no meio da chuva, acendeu a luz de pressão do óleo. Pronto. Aí ele ligou lá, pegou a moto de novo, ele foi pra casa, não sei o que ele fez aqui. Eu acho que ele levou a moto de volta, não sei. Mas enfim, ele já disse, eu não quero mais a moto, eu quero outra moto. Porque não tá se resolvendo. Então, por esses e outros problemas, como foi relatado lá, o rapaz comprou uma moto, e você vê ferrugem, a moto toda arranhada. E outros problemas como esse, são problemas de ordem de gestão. De ativação, de montagem. Então, o que eu falei pro Anderson? Agora vamos voltar pro Anderson, do áudio. Isso tudo eu tô falando baseado em fatos. Não é mentira, não é invenção. Pessoas que têm nome. São pessoas. Por isso que eu estou citando o nome dos concessionários. E eu tô deixando claro que todos esses concessionários que eu citei, estão dando suporte pra essas pessoas. Esses concessionários não estão simplesmente ignorando. A própria Triple deixou uma moto com o Fábio. Ele ficou circulando com a moto, ele não ficou sem moto. A Triple se comprometeu e até elogiei. E o outro rapaz, eu não sei qual foi a outra solução. Mas provavelmente ele levou a moto e deve ter resolvido, porque senão ele teria voltado. Foi a Triple de Santo Amaro. Deve ter resolvido. Mas a Bajad, em geral, tem resolvido os problemas. Mas são muitos problemas num curto espaço de tempo. E isso me leva a não confiar muito na marca agora. E foi o que eu falei pro Anderson. E é esse o papo muito sério que eu tô tendo com vocês sobre a Bajad. Não é que eu não queira o avanço da marca. Não é que eu não indique a marca. Eu indico. Mas tá muito difícil eu indicar agora. Tá muito difícil eu dizer pra vocês. Poxa, pode comprar sem medo. Como eu falo da Haldiu, com todos os problemas que a JTZ tem com outras marcas. Mas a Haldiu é zero problema. Se você comprar qualquer moto da Haldiu, eu digo assim, pode comprar. É para uso urbano. Pode comprar, filho. Não tem problema nenhum. Pode ir. JTZ não dá pau com essas coisas. Não dá problema. Os caras já estão... Já tem 30 anos de mercado com a JToledo. É uma empresa do grupo JToledo. JToledo, enfim. É da família. Então é uma empresa que tem 7 anos de mercado, mas que já tem todo o know-how da JToledo. Então não tem problema lá. A montagem lá em Manaus é uma montagem excelente. Então por que está acontecendo o problema com essas motos? Ingerência, falta de cuidado na ativação, falta de cuidado na montagem. Então eu disse para o Anderson, Anderson, fica com tua moto. Não compra, não faz nada. Se reapaixone pela sua phaser. E daqui a um ano você já vai ter uma noção da badiade mais estabilizada no mercado. E aí sim você toma a decisão de comprar ou não a Dominar 200. Que eu recomendo. Mas nesse momento, para você que é trabalhador, que precisa da moto, precisa de uma moto confiável, não faça isso. Foi o que eu disse para ele. Ainda pedi autorização para colocar esse áudio dele aqui, ele autorizou. E eu disse exatamente isso. Eu fico triste. Porque eu queria dizer assim, cara, compra. Compra. Preço está bom. Manutenção está boa. Preço da manutenção está boa. A moto é boa. Mas não dá. Eu não me sinto confiante em indicar isso para um cara que não pode ficar sem moto. Ele não pode ficar sem moto. A moto não pode falhar para um cara desse. Então, eu espero que isso chegue até a gestão, até o seu Valdir Coipson. É um assunto sério. Tanto que eu não estou fazendo piada, brincadeira. É um assunto sério. E eu preciso da ajuda de vocês, da Badiade Brasil. Seu Valdir, com Y, bora apertar o cinto aí dos seus concessionários. Bora bater um papo, fazer uma call com todo mundo. Dizer assim, gente, vamos ativar essas motos com carinho. Nada de tirar o plástico. Quem tira o plástico é o dono. Bora passar uma pulver... Vamos pulverizar lá o número do chassi para não ficar enferrujado. Vamos tomar cuidado na hora de tirar o plástico do banco para não rasgar o banco. Vamos ativar essas motos com mais cuidado. Vamos testar a moto. Vamos fazer o double check. Na hora da montagem, mais atenção na linha de montagem, porque os erros são muito... Estão em cada... mais vezes maior a frequência. E tá ficando difícil. Tá ficando difícil. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto